Na noite já são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores, viagem de vida no coração. A galera que na curva se agita, se pinta na tua casa. O toque se fala, é nossa escola, mas a maior tradição. Eu sou, 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 eu Obrigado.